Me lembra dessa aqui E mamou o som do que era bom Maravilhoso Como te andar a você Como eu gostaria meu beijinho de te ver Como te andar a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Como eu gostaria meu beijinho de te ver Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Porque que você não tem dó de mim Mas tô sofrendo tanto por você Na minha vida é só pensar em ti Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Como eu gostaria meu beijinho de te ver Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Hoje não, meu beijinho A minha vida é só pensar em ti Estou sofrendo tanto por você Como eu gostaria que você não tem dó de mim Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Como eu gostaria meu beijinho de te ver Onde andava a você A minha vida é só pensar em ti Estou sofrendo tanto por você Porque assim você não tem dó de mim Venha logo se não me sobra de algum lugar E quem sobra comigo que eu vá Onde andava a você Onde andava a você Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você Venha logo se não me sobra de algum lugar Onde andava a você